Olá pessoal, eu sou o Paulo Henrique, diretor de atenção básica aqui da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião e estou passando para deixar esse aviso aqui para vocês que nós estamos com as inscrições abertas para três cargos. São os cargos de farmacêutico, técnico de farmácia e auxiliar de saúde bucal. As inscrições vocês podem fazer pessoalmente aqui na sede da Fundação, por e-mail ou pelo correio. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 23. Nós podemos aqui também fazer um reforço com relação ao nosso concurso público, que as inscrições vão até a próxima segunda-feira para vários cargos. Cargos de agente comunitário de saúde, técnico de farmácia, farmacêutico, enfermeiro, médico de todas as especialidades, odontólogo, cirurgião geral, motorista, office boy, recepcionista, psicólogo, terapeuta ocupacional. Ou seja, vários cargos para preencher toda essa demanda das novas unidades de saúde que serão entregues nos próximos meses. E maiores informações vocês podem acompanhar no site www.avancasp.org.br E as inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 26. Conto com a inscrição de vocês.